O Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Conselho da Justiça Federal, realizou o Encontro Ítalo Brasileiro, Operação Mãos Limpas e Combate à Corrupção. Na abertura, o presidente do STJ, ministro Francisco Falcão, falou sobre a importância da justiça no combate ao fenômeno global da corrupção. Para ele, o combate deve ser realizado a partir de uma perspectiva ampla e com o apoio da sociedade. A corrupção é um fenômeno global que contemporaneamente se expressa por uma sucessão de escândalos em todas as partes, de tal força e com uma tal rapidez que parece nos amortecer em todos os sentidos. Em seguida, o ministro Og Fernandes falou da necessidade de se debater o tema e, como diretor do Centro de Estudos Judiciários, assinou um termo de cooperação técnica entre o Conselho da Justiça Federal e a Faculdade de Direito da Universidade de Bolonha, na Itália. Experiências italianas de cujo país nós herdamos o processo penal também são importantes para evitar que nos processos, todos os processos referentes a esses problemas de lavagem de capitais, organizações criminosas, possamos acolher do que deu certo e rejeitar do que não deu certo nas experiências de outros países, principalmente a experiência italiana que data dos anos 1990. Depois assumiu a palavra o professor doutor italiano Luca Medzetti, que fez um histórico da Operação Mãos Limpas, ocorrida nos anos 90 na Itália. Segundo Medzetti, o apoio da sociedade foi determinante para o sucesso da operação, que promoveu a revisão da legislação sobre contratos públicos no país. Mãos Limpas consiste em uma série de eventos que tiveram início nos anos 90, nos primeiros anos 90. Na parte da tarde, o evento continuou com a palestra do professor Giovanni Lucchetti, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Bolonha, na Itália, que falou sobre a participação das Faculdades de Direito na formação dos magistrados. O encontro vai ajudar a estreitar as relações da justiça brasileira com os juristas italianos, permitindo a realização de outros eventos. Eu espero que esse evento se repita, que ele possa voltar, que o convênio gere outros frutos, que outros professores da universidade possam vir aqui enriquecer o nosso debate. E hoje foi certamente um dia importante para marcar esse primeiro momento em que o convênio se efetiva.